Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Eu sou a Jo do canal Bela Flor e olha só que dia maravilhoso que está hoje aqui Tivemos uma noite bem fria e amanheceu esse dia lindo E eu quero estar fazendo com vocês um tourzinho aqui pelo meu jardim de cactos Faltou mostrar esse jardinzinho de cactos no tour pelo meu jardim E faltou mostrar esse canteiro aqui e eu vou estar mostrando para vocês hoje Se você já gostou do assunto, não esquece de deixar o seu joinha Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo Mas antes eu quero mostrar para vocês que eu fiz mais uma bacia de sempre vivo Essa daqui com todos iguais e essa daqui com dois diferentes E eu vim mostrar essas bacias aqui para vocês porque eu tive uma escrita me perguntando desta casinha Queria que eu falasse dela, o que ela é feita e se fui eu que fiz Então, não fui eu que fiz, foi o meu amigo Marcos Ele vende suculentos aqui na minha cidade, na Casa Garden E ele faz essas casinhas, ele fez de biscuit dentro para fazer o molde É uma xícara usada, uma xícara velha E essa caneca é só para fazer um tipo de suporte, para que não vá tanta massa E olha que linda que ficou, bem resistente Eu no começo estava com receio de trazer para o tempo, pensando que ela pudesse desbotar Mas ela fica no sol pleno e está perfeitinha, já faz algum tempo que ela está aqui no meu jardim Até ela estava em uma outra bacia ali, eu resolvi colocar aqui para dar um charminho nessa bacia de sempre vivo Que eu coloquei poucos, para deixar eles se desenvolverem Logo eles vão estar enchendo essa bacia E fiz essas aqui com alguns que sobraram Mas vamos lá, vamos ver os meus cactos Pessoal, eu não sei a identificação de cactos, não sou boa nisso Mas eu vou estar mostrando os que eu tenho aqui Eu tenho esse grandão aqui, muito bonito Espero que o sol não atrapalhe a imagem Eu estou gravando bem cedinho, mas já pega bastante sol aqui no canteiro Ele está cheio de brotinho Todas essas bolinhas aqui, brotinhos que tem nele, são mudinhas Se tirar essa bolinha e plantar, é uma mudinha nova Então tenho este Tenho este aqui Que é uma flor rosa muito bonita Tenho este lindinho aqui, que é novo na coleção Eu comprei ele faz bem pouco tempo Dá uma flor branca maravilhosa Está com quatro botãozinhos para abrir Quando abrir, eu venho mostrar para vocês Se eu não fazer vídeo, eu posto foto lá no Instagram Falando nisso, quem não me segue lá no Instagram Convido vocês a estar se inscrevendo Na descrição dos vídeos, eu deixo o meu Instagram para vocês irem lá conhecer Aqui eu tenho essa eufórbia, muito bonita Que era só uma bolinha quando eu plantei aqui E olha o tanto que se desenvolveu Esse daqui é do mesmo que eu mostrei ali É o mesmo, é uma muda desse daqui Dá muitas mudas Olha, muito bebê em volta Está cheinho E ele é muito lindo também da flor rosa Esse daqui também se propaga muito bem Cheio de mudinhas E como eu falo para vocês, não importa as pedrinhas Olha, eles vão dando mudas mesmo assim Até por baixo, até no meio das pedrinhas Aqui tem até uma mudinha que já se desprendeu Logo lá em raiz aqui Esse aqui também é do mesmo Eu tenho vários repetidos Esse lindo aqui Era bem pequenininho quando eu ganhei Acho que era menorzinho do que esse dali E olha o tanto que cresceu Esse daqui eu trouxe da casa de uma amiga minha Agora eu não lembro se eu comprei dela Se ela me deu Ou se a gente trocou Porque a gente está sempre trocando mudas Ela é uma amada E ela me arrumou essa mudinha aqui que eu não tinha E eu fiquei muito feliz E a identificação dele é essa daqui Ele é um gímeno calício Muito lindo E aqui eu tenho uma mamilaria Também eu acho um charme essa planta Tem uma bem maior Já vou mostrar para vocês Esse daqui dá florzinhas amarelas Tudo esse sequinho que vocês estão vendo aqui Florzinha que ele deu Esse daqui tem os espinhos bem longos Também é muito prolífico A sair várias mudinhas Não floriu ainda para eu saber Se eu já tenho ele repetido Ou se é uma outra cor a flor dele Vamos ver quando florir Esse aqui é novo na coleção Olha só que charme esse cacto Muito bonito Tem os espinhos bem longos E depois que eu plantei ele aqui Já começou a sair botãozinho ali para florir Olha só se não é lindo esse cacto Maravilhoso Esse aqui dá flor rosa também Repetido Daqueles que eu já mostrei para vocês ali no início Muitas, muitas mudas Estão saindo aqui Esse lindo aqui Chamam de cabeça de velho Porque ele tem esses pelinhos brancos E tem os espinhos bem compridos A gente olhando assim Mais para baixo Pensa nossa que fofinho Mas ele é bem espinhento Olha só os espinhos Bem agressivo E tenho esse lindo aqui Que eu acho ele um charme também Tem uma coloração muito bonita Olha só É um dos primeiros também Que eu plantei aqui nesse canteiro Cresceu bastante E está muito lindo Aqui do ladinho Eu tenho esta Mamilaria também Que não para de dar Brotinhos e flores Olha só Onde elas caem Elas brotam Onde cai E brota mudinhas Tem esse lindão aqui também Que é um astrofitos Esse cacto Eu comprei lá do canal Vando e Fábio Bem no início da minha coleção de cactos Plantei ele aqui E ele cresceu bastante já Porque ele veio uma bolinha Bem pequenininha E olha só o tamanho que ele está Essas pintinhas brancas Dão um charme nele Parece coxonilha Olhando de longe né Mas não É do próprio cactos É o charme dele E os espinhos olha Bem espinhento Aqui eu tenho essa mamilaria Também Muito bonitinha Faz tempo que eu tenho ela aqui Plantada no canteiro Tem um crescimento bem lento E esse pequenininho aqui Faz pouco tempo Que eu plantei ele aqui Eu tinha ele lá Nos meus cactos Que era para venda Mas eu comecei a olhar para ele E vi que eu não tinha Nenhum parecido aqui em cima Trouxe ele para cá Vamos ver como que vai ser Quando ele crescer um pouquinho mais Aqui eu tenho outra mamilaria Que essa está enorme Cheinha de cápsulas de semente Muito bonita E tem esses pelinhos brancos Entre os gominhos aqui Da mamilaria Tem esses pelinhos brancos Também parece coxonilha de longe Mas não é Também é um charme dele Olha só como ele é lindo Muito, muito bonito Muito, muito bonito E aqui eu tenho este Lindão também Com os espinhos bem compridos Amarelo Olhando parece pelos os espinhos Mas são espinhos E olha só Essa coroa branca Que ele tem aqui em cima Se não é lindo E ele também cresceu Bastante Desde que eu plantei ele aqui Olha só o tamanho Que ele está E aqui eu tenho Essa mamilaria enlongata Que também Vai se desenvolvendo Bem rapidinho Já saiu vários brotos Desde que eu plantei ela aqui Olha, saiu até a brotação Ali entre meias pedrinhas Está sempre com florzinha também Agora está com cápsulas de semente Linda Esse aqui também é repetido Do cacto da flor amarela Essa planta aqui Olha só quanta mudinha Aqui no chão Não é cactos Mas eu resolvi plantar ela aqui Porque ela cresce Bem compridinha E eu plantei pertinho no muro Para ela ficar Se apoiando no muro Olha só que bonita que ela é Eu não sei a identificação dela Se eu achar Eu deixo para vocês aqui na tela E eu ganhei essa planta também Do meu amigo Marcos Muito linda Aqui eu tenho esse castelo de fadas Do mais graúdo Porque tem o mais miudinho Que depois eu vou mostrar para vocês Que eu ganhei um vaso cheio De um vizinho aqui meu E tenho esse daqui Que é do mais graudinho Aqui Eu tenho este Que tem os espinhos bem exóticos Parece folhas secas Mas são os espinhos dele Faz pouco tempo que eu plantei ele aqui também Agora que está se acostumando E se adaptando aqui Com o meu cultivo Aqui eu tenho outra Essa daqui é uma eufórbia Também era só uma mudinha Quando eu plantei E olha só Como se desenvolveu Tenho minha poltrona de sogra Que é um dos primeiros Também que eu plantei aqui E olha só o tamanho que está Os espinhos Enorme Olha só se não é um charme Gente E eu não gostava muito de cactos No início do meu cultivo de suculentas Eu pensava só em cultivar suculentas Mas eu conheci uma amiga Se vocês não conhecem Vão lá conhecer Que é a Silene cactos E ela cultiva cactos E eu vi ela apresentando Aqueles cactos lindos e maravilhosos E comecei a comprar E não é que eu me apaixonei Então isso é culpa dela Me apaixonei pelos cactos Aqui tenho outra mamilaria E aqui eu tenho esse grandão Que quis apodrecer aqui Teve um ano que deu uma geada muito forte Queimou a pontinha dele Era aqui Quis apodrecer Eu cortei E já saiu esse brotão aqui Está bem lindo Esse aqui eu também tenho repetido Mostrei para vocês lá no início Ele é um pouco menor E tenho esse maior aqui Essa aqui também é muito bonita Não sei se é uma mamilaria Ou se é um cactos Eu tenho que dar uma pesquisada Depois eu deixo aqui na tela para vocês Quem conhece de cactos Já vai saber Muito bonito Aqui eu tenho uma raortia Atenuata Aqui eu tenho algumas agaves Bem espinhenta Olha só o espinho dessa planta É bem agressivo Tem que ter muito cuidado Aqui eu tenho outro cacto da flor rosa Que está cheio de mudinhas Então esse também é repetido Eu quero comprar cactos novos Que não sejam iguais Os que eu já tenho Para estar substituindo Vou tirar tudo que é repetido Daqui do canteiro E colocando cactos diferentes Aqui eu tenho Meio fórbia Que está se desenvolvendo agora Esse aqui também É da flor rosa repetido Esse eu ganhei de uma amiga Já ganhei ele assim Todo dia de adinho Acho que ela encontrou ele Em algum lugar Não me lembro ao certo De onde que ela falou Que trouxe Mas ela me deu E ele dá muitas mudas E já deu flores também Aqui comigo Aqui eu tenho uma gastéria Plantei aqui nesse cantinho Eu tenho aqui Essa monadênio Aqui também aconteceu um acidente A minha tartaruga Saiu do cercadinho ali E passou por cima dela Quebrou as bolinhas Ela dá várias bolinhas Como vocês estão vendo aqui Bolinha E a tartaruga passou E como ela é pesada Quebrou as bolinhas E eu enterrei em volta Aqui já está brotando Aqui eu tenho Três cactos lindos Que eram os três No mesmo vasinho Tem esse aqui Branquinho, peludinho Parece aquele Que eu mostrei anteriormente Para vocês Que é o cabeça de velho Mas não tenho certeza Se é o mesmo Tem esse daqui Do espinho Amarelo Que eu também acho Que esse cacto aqui É o mesmo Desse daqui Ou parecido Mas só vamos ver Quando ele crescer Um pouco mais E tem esse aqui Lindão Esse aqui também É um repetido Vocês viram que eu tenho Muitos cactos repetidos Então quero estar Começando a comprar Agora mais cactos Para estar substituindo Os repetidos Tem essa suculenta Aqui também Que eu ganhei De uma amiga Tenho essa grandona Aqui Que parece uma babosa Olha só Não sei a identificação Dela Aqui embaixo Eu tenho esta Que deve ser Da família das agaves Também Bem espinhenta Se eu achar Também a identificação Dela Eu deixo para vocês Na tela do vídeo Alguns matinhos Aqui Aqui eu tenho Jadeita Que eu plantei Uma mudinha Aqui para ver Se ela ia Se adaptar E está vindo bem Olha só Já está se espalhando Aqui Tenho mais um cacto Aqui Que é o cacto azul Está escondido Aqui quase na sombra Tem uma rafis Aqui eu tenho Que fazer uma poda Nessa rafis E tem outro Aqui que eu ganhei Também de um vizinho Na verdade Eu passei por lá E pedi para comprar Uma muda E ele me deu Só que está sufocado Aqui No meio Dessa calanchói Olha só Porque essa calanchói Aqui já está fazendo sombra Então eu vou ter que retirar A gente está sempre fazendo Arrumações No jardim E sempre falta alguma coisa Então esse cantinho Aqui eu vou ter que arrumar Tirar todas essas Calanchóis daqui Para dar espaço Para os cactos E vou ter que podar Essa minha rafis aqui Como eu falei para vocês Talvez eu substitua Vários plantos aqui Por cactos Porque tem Por exemplo Essas aqui Tem espinhos Eu plantei aqui Por elas ter espinhos Plantei junto com os cactos Mas talvez Eu vou estar substituindo Só por cactos Isso é uma coisa Que a gente está sempre mudando Aqui eu tenho essa cadeira Já foge um pouco dos cactos Mas eu não mostrei ela para vocês No tour vou mostrar agora Tem essa suculenta linda aqui Tem essa daqui Que é a sinocráxua Essa aqui eu não sei Identificação Mas é uma fofura Aqui eu tenho um outro Cédum obesos E aqui uma black prince E ali uma eufórbia Essa cadeira E esse escolar Derrubi Eu tenho que tirar tudo daqui Ele deu pulgão E eu fiz um tratamento E ele Já estava muito tomado conta Começou a secar Está saindo algumas folhinhas novas Mas eu vou ter que substituir ele E essa cadeira aqui É um reaproveitamento Uma cadeira usada E aqui eu coloquei uma bacia de cozinha Para fazer o arranjo dentro Aqui eu tenho colar de bananinha E uma eufórbia Olha só Bem grandona Aqui eu também tenho algumas eufórbias Tem essa daqui Que é a originosa Que dá umas florzinhas amarelas Muito lindas Tem essa variegata E tem essa daqui Que a identificação dela É esta Olha só Está bem grandona também Era bem pequenininha Quando eu plantei Está enorme E aqui Ficou cercadinha Das minhas tartarugas Até o pessoal Pediu para mostrar elas Mas elas estão Em dormência Começam a entrar em dormência Agora no inverno Ficam só dormindo Vou ver se eu acho elas Aqui para mostrar para vocês Deixa eu só mostrar Aqui um pouco da bagunça Aqui tem as suculentas Algumas mais altas Elas não quebram E eu deixei Tem ali a orelinha de xereque Tem uma crássula ali Que está secando as florzinhas Aqui tem um eônio Que está em dormência Ainda não começou a brotar E aqui eu tinha Essa suculenta aqui Que é a paraguaense Que algumas folhinhas Elas quebraram Como eu falei para vocês Elas são pesadas Então aqui eu parei De plantar suculentas Pretendo colocar uns vasos de barro Aqui Fazer uma carreirinha aqui De vasos de barro Para plantar as suculentas Porque elas quebram muito Com o peso Eu tenho uma tartaruga Que só come fruta Eu coloquei agora pouco Esse mamão aqui para ela E a outra come ração Já vou mostrar para vocês Olha só Coitadinhas Aquela ali estava na água Estava dormindo Está com preguiça E essa aqui Nem abriu o olho ainda Estava no cantinho Ali com o olhinho fechado Estavam dormindo Então eu tenho aqui Essas duas meninas Está bom Para quem queria ver Então essas aqui E aqui continua o canteiro Eu já mostrei para vocês No tour Não mostrei com detalhes Mas mostrei algumas plantas Ali está nascendo Até um pé de tomate Porque a gente dá frutas E tomate para ela Então cai a semente Está brotando E aqui tem algumas suculentas Que eu já mostrei No outro tour para vocês Vou mostrar para vocês Também esse canteiro Não tem cactos Mas para nós concluir Esses vídeos aí Do tour pelo meu jardim Eu já mostrei para vocês Essa minha jadeita Que está linda Era só uma roseta Quando eu plantei Ela já se espalhou por tudo Aqui Olha só Como está linda Aqui no meio Ela está querendo ficar cristata Não está com uma coloração Bem vermelhinha Porque pega sombra Aqui das folhas da cica Eu não sei se eu vou mudar Ela daqui do canteiro Porque eu não queria cortar As folhas da cica E aqui onde pega mais sol Olha como ela está colorida Mas ela está indo muito bem Aqui do ladinho Eu tenho esta Que é uma raótia Túrgida Aqui eu tenho Adromistus cristato Aqui eu tenho Aloe pepe Aqui são mais as suculentas De meia sombra Que ficam todas Embaixo das folhas da cica Daí não pega sol Direto nelas Pega um solzinho filtrado Tenho esta daqui Que é uma Adromistus colpere Tudo pintadinha As folhinhas Olha É um charme Aqui eu tenho Uma planta diamante cristata Muito linda Aqui eu tenho Mudinhas De sempre vivo Aqui eu tenho Uma raorte Raorte aglauca Aqui eu tenho Aloe juvena Que tem uma mudinha Que nasceu aqui Acho que mudinha De folhinhas Que caiu ali E nasceu Que é a orelhinha de gato Essa raorte aqui Eu não sei a identificação dela Está saindo uma mudinha Aqui em cima Essa aqui é a raorte Atenuata Essa daqui é uma raorte Lima e folha Twister Essa lindona aqui Está saindo um brotinho Cresceu bastante É uma gastéria Aqui temos esta Que está cheio de brotação É uma raorte Cuspidata Olha só Como está Cheio de brotos Está saindo até aqui Embaixo das pedrinhas Brotinhos E está com ácido floral Essa lindona Aqui também Eu só coloquei Como aloe Não sei ao certo A identificação dela Está até com uma terrinha Aqui em cima Mas ela é linda Outra Dormiscos cristátum Aqui Que tem uma outra Raorte Que também não sei A identificação dela Ela é bem lindinha Tem as pintinhas Brancas Que tem esta Bonita Cheia de ácido floral Essa aqui também Está com ácido floral A florzinha dela É tão bonitinha Olha só Também é uma Adromiscos cristato Vou mostrar para vocês Aqui nas pedrinhas Como está cheio De mudinhas aqui Já mostrei outro dia Para vocês E eles continuam crescendo Estão se expandindo Aqui no meio das pedrinhas Tem até A mudinha de cedum bronze Eu não quis tirar Deixei ele ali E aqui embaixo Ainda da cica Eu tenho esse vazinho De barro Com essas plantinhas Que eu não quis plantar No canteiro Deixei nesse vazinho Essa é uma sinocrassula E ali Eu tenho essa raorte Muito bonita Bem lindinha E aqui eu tenho Essa calanchói Tirstiflora Que está enorme Também Também era só uma mudinha Quando eu plantei aqui E ela Ficou tão grandona Porque queria dar flores Mas eu Abortei as flores dela Olha só Cortei Passei cola instantânea E agora está saindo brotação Eu já perdi uma Que floriu Então essa daqui Eu não quis perder E prontamente Já vim e cortei E está saindo Vários brotinhos Agora vamos descer Lá embaixo Que eu vou mostrar Alguns cactos Que eu tenho Mudas lá Que eu coloquei Para venda Que são mudas Dos meus cactos Então agora Eu vou mostrar Para vocês Esses cactos aqui Que são tudo mudas Que eu faço Dos meus cactos Olha só E eu deixo Nessa prateleira Aqui Para venda Então aqui tem vários Tem cacto amendoim Tem mamilaria Esse aqui Esse aqui Muito bonito Muito bonito Muito bonito também E é bem rosa E aqui nessa prateleira Eu tenho mais alguns Também repetidos Tem até matinho Aqui que eu tenho Que está tirando Olha só Mamilárias Tem vários Tudo mudinhas Que eu vou fazendo Vocês viram Como eles são prolíficos Então você faz uma mudinha E depois você pode Estar vendendo Aqui eu tenho Rabo de macaco Tenho essa mudinha aqui E várias aqui De rabo de macaco Tem essa de rabo de gato Tem esse arranjinho aqui Com mamilárias E o castelo de fadas Do mais grande Aqui Outro rabo de macaco Então esses aqui São os cactos Que eu tenho Para venda E esse daqui Eu ganhei do vizinho Aqui Que ele tem os netinhos Pequenos E estava com medo Que eles mexessem E se espinhassem Ele me deu Esse aqui não floriu É parecido Com aquele que eu tenho Da flor rosa Mas não tenho certeza Como faz pouco tempo Que eu ganhei Vamos esperar florir Para ver se é do mesmo Eu tenho que comprar Um vaso novo Para pôr ele Está cheio De broto saindo Olha só Então já ganhei Ele nesse vaso Tem que estar trocando Replantando Ganhei também dele Essa orelhinha De Mickey Da vermelha Muito bonita Dá para fazer Várias mudinhas Vocês viram Que eu já tenho O meu da coleção Mas como ele me deu E eu fiquei Super feliz Aqui eu posso fazer Várias mudas Depois distribuir Para venda E o que ele me deu Que eu fiquei Muito contente Foi esse daqui Olha só O tamanho Desse castelo De fadas Dá uma olhada Ele é enorme E eu vou vir fazendo Um arranjo Junto com vocês Com esse bonitão Aqui Pretendo talvez Não desmembrar ele Não desmanchar As toceiras Mas vamos ver O que nós vamos fazer Com esse castelo De fadas Enorme E também me deu Essas duas mamilares Aqui Esta e esta Também Foi presente Aqui do meu vizinho Então o vídeo De hoje Era esse Meus amores Eu queria só Estar mostrando Para vocês Mesmo A minha coleção De cactos Que são pouquíssimos Diferentes Tenho vários Repetidos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esquece De deixar o seu joinha Para o youtube Entender que vocês Estão gostando Dos conteúdos Que eu estou trazendo Aqui no canal Se você não é inscrito No nosso canal E quiser estar se inscrevendo Seja muito bem vindo Beijo no coração De vocês Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau